11 crianças no Piauí estão na fila de espera por uma cirurgia para tratar a cardiopatia congênita. Como a operação não é realizada no Estado, o Programa de Tratamento Fora do Domicílio banca as despesas para que as crianças sejam operadas fora daqui. Uma viagem que pode salvar uma vida. Esse é o Arthur de um ano e seis meses. Ele nasceu com síndrome de Down e cardiopatia congênita. A luta do pai não foi fácil para garantir a cirurgia do filho pelo Sistema Único de Saúde. Procurar meios para custear a cirurgia sempre foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Até que eu descobri o TFD. A pandemia dificultou muito mais as coisas. O que levaria meses acabou levando um ano. Cardiopatia congênita é qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração que surge logo nas primeiras oito semanas de gestação. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil nascem aproximadamente 28 mil crianças com problemas cardíacos por ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no Piauí, 11 crianças estão na fila de espera para realizar a cirurgia de correção. Como o Estado não faz esse procedimento, os pacientes são encaminhados para hospitais de referência. O valor dessa cirurgia para o SUS depende de cada caso. É através exatamente da regulação que os pais, principalmente dessas crianças, podem dar início ao processo de TFD. Em 2019, 40 crianças se submeteram a essa cirurgia em outros estados. Neste ano, por conta da pandemia, apenas quatro procedimentos foram realizados. São casos emergenciais. Cada dia de espera pode fazer toda a diferença. Todos esses casos emergenciais com certeza terão prioridade máxima a partir deste momento. Então, nós vamos correr realmente para que a gente possa, no menor tempo possível, ofertar esse serviço para a população que está precisando nesse exato momento. Pelo menos para o Arthur, a espera acabou. A cirurgia de correção dele para a cardiopatia congênita foi realizada na tarde desta quinta-feira. Hoje eu me encontro aqui em São Paulo, estou em São José do Rio Preto. Após meu filho aparecer abandonado, hoje finalmente estamos aqui para que ele opere e saia vitorioso. A cirurgia do Arthur ainda está acontecendo até este momento e a gente deseja toda sorte para ele.